E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Doug, e sejam bem-vindos ao meu mundo para mais um episódio de Assassin's Creed Valhalla. Continuaremos exatamente de onde paramos no episódio anterior. Então, se você perdeu o episódio anterior ou algum outro episódio da série, não deixe de assisti-lo antes de continuar. Deixei na descrição do vídeo, no comentário fixado, um link para o episódio anterior e outro para o primeiro episódio da série. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like se gostar do vídeo e compartilhar que ajuda bastante o canal a crescer. Recados dados, pênis seus machados, escudos, aumenta o volume e vamos nessa. Então galera, agora nós vamos levar a Rain D.V. até Cambridge a um passeio. Olha o meu lobo. E depois nós voltamos a... Algum problema nisso? Nenhum. Desde que eu pego um pouco de sol e ar, para mim está ótimo. Eu passo tempo demais na casa comunitária. Vamos ter que cruzar o rio em algum momento para entrar em Cambridge. Se você sabe de um jeito melhor, adoraria que me contasse. Nadar não seria uma opção? Nadar? Eu não sei. Isso foi uma brincadeira? Um barco ou cavalo sempre caem bem, mas não me oponho aos métodos mais tradicionais. Vamos ver por onde nós temos que ir. Se nós viermos até aqui... Talvez a gente consiga cruzar para cá. Vamos lá, galera. Será que vai ter algum diálogo? Depois nós voltamos para fazer o festival, hein? As missões de festival. Vamos lá. A volta que eu dei, cara. Vada. Bora. 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 Eu não sei se dá um fast travel, vou resolver o problema, entendeu? Se ela vai aparecer também. Este lugar é mesmo lindo. Eu nunca vim tão a leste do assentamento Que horrível, não? É horrível ter segurança? É horrível viver em um cercadinho E ouvir você e os batedores contando histórias Sem nunca se aventurar fora dele Deus está sentindo o cheiro A terra e o ar É muito bom estar aqui Será que ela sai de barquinho? Ah não, esse barquinho não funciona Não dá pra entrar aí Então vamos nadando, né? Ela falou que não tinha problema Essa arma cheira diferente Você se acostuma Eu nem quero Vem, Rendv Onde é que a gente pode marcar agora? Vamos fazer um teste Melhor fazer o teste agora do que depois, né? Será que ela veio atrás? Não, perdi ela Ah, tá ali, ó Onde eu a deixei antes Vou lá buscar, então Ah, tem um barquinho ali, ó Beleza Ahm Ah 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 O que é isso? tem esse momento aí com a Reinsvie Ih gente, olha ela aí Tava aqui, vendo tudo isso gente, olha que bizarro Vamos até aqui né, tá bom Beleza, vou botar o marcador aqui de novo, tirar todos os marcadores pra não ter problema Eivor, ali, o que é aquilo? Foi pra cá Eita, ferro Bancozinho básico Bancozinho básico E aqui chegamos Bem-vinda a Cambridge Vamos começar indo pra casa comunitária Ah, é maior do que eu imaginava Rústica, amadeirada, bela E tudo parece bem novo Liderados pela Soma, o exército de verão transformou um pequeno vilarejo nesta cidade Eles queriam um ponto comercial perto de London e uma base pra lançar incursões contra o Essex Impressiona, sim E algumas ideias arquitetônicas daqui são interessantes Vem, vamo lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem É Aivor que estou vendo Já fazia um bom tempo que eu não vi a sua cara por esses lados Acho que conheço você. Um dos homens leais da Solma. Magna, não é? Já. Boa memória. É bom te ver de novo. Essa é a Handve, uma boa amiga e grande guerreira. É um prazer, Handve. Parece que Eivor tem preferência pela amizade com belas mulheres. Quer saber? Eu notei a mesma coisa. Eu esperava mais gente circulando, Magna. Aconteceu alguma coisa? Solma reuniu os guerreiros e foi com eles para o oeste. Ela pretende abrir uma nova rota comercial com o Oxford. Só agora, em tempos difíceis, eu descobri que não sou o líder substituto que eu deveria tentar ser. Por que tempos difíceis? Ah, um bando de arruaceiros acampou aqui perto. Ao leste, nas margens da água. Eles atacam o que passam pelo rio ou pela estrada. E a notícia se espalhou rápido. Está espantando os comerciantes. Isso pode comprometer a cidade se continuar por muito tempo. Já me comprometeu. Os desgraçados roubaram meu cavalo ontem de manhã. Vou dar uma mãozinha. Então o que você sabe é de cuidar deles, Magni. E se não acharmos seu cavalo, vamos roubar outro para você. Ah, isso me deixaria mais tranquilo. Eu não tenho nada para oferecer por esse favor, mas os bandidos certamente terão. Peguem o que quiser deles. Sempre. Ótimo, considere o problema resolvido. Eivor, venha. Temos uma incursão pela frente. Vamos lá. Os bandidos estão acampados no rio, ele disse. Ao leste da... Você nos colocou em uma... Ah, aqui, ó. Então vamos embora. É isso que você considera um passeio agradável pelo país? Deve ser, sim. Até eu me surpreendi. Um único dia longe da sua mesa e você já está sedenta por sangue. Você deve conhecer bem esse desejo, não? Eu sempre quis sentir o mundo do mesmo jeito que você e agora eu vou... A não ser que você tenha planos mais interessantes para hoje. Vamos ajudar o Magni e varrer esses bandidos. Mas não se precipite quando os acharmos. O clã do Corvo precisa da sua mão firme. Sim, claro, nobre líder. Seguirei suas ordens ao pé da letra. Se eu não te conhecesse, diria que você está me provocando. Ah, certamente não, Eivor. Marca de Lobo Dranger do Punho de Ferro. Jamais provocaria alguém com tanta autoridade. Acho que ela está me zoando, hein. Lá, os bandidos acampados. Vamos lá. Fique perto e faça o que eu fizer. Implicar em fazer carafe para o horizonte? Exatamente. Achei que você quisesse fazer isso às escondidas. Aparecer aqui, tem que pagar. Fique perto e vamos. Fique perto de uma traça, animal. Fique perto de uma traça, animal. Fique perto de uma traça, você está cedo. Fique perto de uma traça, animal. E, que bizarro. Ih, que bizarro. Ah, estou no modo de foto. Meu Mecha Range tá saindo. Está feito. Vamos devolver o cavalo do Magni. Ande, mais uma noite, mais um bom corre. Com os rapazes. Dessa vez me buscamos os soldados mestres de Leicester. Menos de Burgred. Aqueles bestas estavam bem equipados. Levamos o dinheiro que tinham com eles. As espadas e elmas. Até consegui um novo par de calças. Porque não couberam nem no Humbled. Acho que estou começando a gostar dessa área. Bastante carne fresca passa no caminho de Cambridge. Beleza. 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 Isso foi incrível, Eivor. Nós somos as defensoras de Cambridge. Você sabe de mais alguma cidade que precisa ser socorrida? Não acha que já arranjamos confusão demais pra um dia só? É melhor voltarmos ao assentamento. Ou nós duas podíamos beber para comemorar a vitória. Em casa, Tecla tem hidromel e cerveja de sobra pra nós. Eivor, o nosso passeio mal começou. Veja uma taberna pra nós e vamos relaxar um pouco. Vamos devolver o cavalo. Se a sua vontade não passar, vamos procurar. ... ... ... ... ... Magni, seu problema com bandidos acabou. É mesmo? Muito bom! E acharam o meu belo cavalo? Seu cavalo está lá fora, te esperando. Graças aos deuses, ele está bem. Obrigado a você, Eivor. E sua amiga Handvick, perdi de vista. Ela deve estar por aqui. Eivor, por aqui. Olha só isso. Alguém está com sede. O que você pretende? Vamos ver quem bebe mais, você ou eu? Marca de lobo contra a dama da mesa. Ai... Dá pra inventar algo melhor que dama de mesa. Rainha do hidromel, então. Vamos lá. Vamos beber. Ótimo. Fugindo de um desafio, né? Ih, comecei mal. Tô um pouquinho atrás, hein? Recuperar. Ai, caraca. Ai, caraca. Vamos lá. Não posso errar nenhum desse, hein? Eu errei várias vezes, ó. Quem caiu foi você, tem onde eu vi. Está satisfeita? Minha cabeça não para de latejar. Mais que satisfeita. Agora venha. Vamos nos revigorar pegando o ar no caminho para casa. Só vamos fazer mais uma parada. Ah, ande ver. É uma torre afundada perto de uma cascata. Não é longe de casa. Vamos só dar uma olhada e você se livra de mim. É perto do ponto mais alto de uma colina, logo ao sul do assentamento. Deve ser fácil de achar. Tá certo. A última parada, então. Talvez não dê para perceber, Eipor, mas eu estou animadíssima. Ah, dá sim. Já vai embora? Ai. Bom, eu espero ver você outra vez. Handve. Volte quando quiser. Talvez eu tenha que voltar, Magne. Obrigada, por tudo. Não, não. Obrigado você. Boa viagem. Tá cantando ela, é? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu preenchi minha cota de aventura. Hora de descansar. Ali tem um barquinho ali pequenininho, ó. Pega o barquinho pequenininho, cruz a tempo. Você e Solma, tinha algo a mais na relação entre vocês? Você falava dela com um brilho diferente nos seus olhos. Nós ficamos muito próximas, muito rápido. É disso que você fala? Vamos vim até aonde? Parece que até aqui está bom. Até o nosso porto mesmo, né? Aqui, pronto. Não, eu digo... Por acaso, aconteceu algo entre vocês? Que tipo de pergunta é essa? Foi inocente. Inocente como um recém-nascido. Nada aconteceu entre nós. Essa é a minha resposta. Hum. Isso é meio... Decepcionante. Se eu fosse você, eu teria provado a fonte. Eivor, cativada pela forte Eoskona, que liderava seu exército rumo à vitória e à prosperidade, seria um casal notável. Eu vou fingir que suas últimas palavras foram levadas pelo vento, Sond. Se prefere assim? Essa Rainsvy está muito assanhada, hein? Espere aqui um momento. Eu já volto. Tudo bem. O que aconteceu? Como se eu já volto? Que doideira! Que bug foi esse? Podemos ir. Doideira? Vai entender. Espere aqui um momento. Eu já volto. Tudo bem. Podemos ir. Vem, Randy. Oi, está fazendo nada bêbado. Pouco está morrendo aí. Espere aqui um momento. Eu já volto. Tudo bem. Está foda, hein? Está me estressando. Podemos ir. Espere aqui um momento. Espere aqui um momento. Eu já volto. Tudo bem. Quer saber? Vamos de cavalo. Vamos ver se é o bug é aí. Caralho. Desculpa o palavrão, gente. Mas está foda, hein? Podemos ir. Vamos. Vamos ver se é o mais rápido possível. Mexe. Agora foi, hein? Pô. Está me irritando. Bom, só porque eu fui falar, né? Podemos ir. Espere aqui um momento. Não, não, não. Tudo bem. Ah, que saquinho. Para aí, vô. Eu voo. Podemos ir. Podemos ir. Ah, deu bug. Ela não caiu dessa vez. Bora. Eu... 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 O que é que eu faço agora ela vir? Puta merda, hein? Eu... 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 Amém. Se ela não desbugar, eu vou salvar e recarregar o jogo, vamo ver. Bizarro, parece que a neve só chegou no vilarejo, o que é isso? Bizarro. Vai ou fica? Posso dizer, não foi o primeiro e não será o último. Seu título é Handve, matadora de bandidos, parte corações. Carrego esse nome com orgulho. Suriva falou desta torre para mim. Um lugar desolado, mas tranquilo. Estou ansiosa para ver. Depois de um dia cheio de ação, até que enfim você quer relaxar. Eu preenchi minha cota de aventura. Hora de descansar. Eu estava me perguntando. Você e Souma, tinha algo a mais na relação entre vocês? Você falava dela com um brilho diferente nos seus olhos. Nós ficamos muito próximas, muito rápido. É disso que você fala? Vem, para onde ela está indo, gente? Não, eu digo, por acaso aconteceu algo entre vocês? Que tipo de pergunta é essa? Foi inocente. Inocente como um recém-nascido. Nada aconteceu entre nós. Essa é a minha resposta. Isso é meio... decepcionante. Se eu fosse você, eu teria... Ah, é aqui que é o... a torre? Eu vou fingir que suas últimas palavras foram levadas pelo vento, Hunty. Ai gente, tudo de novo esse diálogo. Será que ela vai andando mesmo? Gente, acho que ela vai andando. Não sei se for acontecer, eu vou dar um... ...Belgium, fast-forward. Vou colocar... Tá... ...corriendo tudo... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Saber... Tá andando sozinha? Vamos ver se a Rindy está andando sozinha. Ela está... Aqui. Parece que ela está andando para o último ponto onde eu falei. Me espere aqui. 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 Vamos fazer umas coisas interessantes quando ela está andando. Vamos tentar matar essa mulher ali. Estamos bem mais fortes agora, né? Vamos lá. 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 Tchau. Tchau. Estou bloqueando tudo. Tchau. 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 Toma. Tchau. Executar. Tchau. 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 Isso aqui é o que? O que é tudo isso? O novo jogo de Yu para te testar Alvos giratórios Você acerta o máximo de algos giratórios Que conseguir o mais rápido que puder Quer tentar? Beleza, vamos ver Pode me passar o arco Apesar de No controle vai ser um desastre Pare um pouco e aproveite para se recuperar Pelo olho de Odin, você atira bem Pode ser só esperar até o alvo se alinhar com você Você faz isso parecer fácil Ainda bem que apostei em você Pelo amor de Freya, que pontaria Você dá orgulho aos seus ancestrais Pelo amor de Freya, que pontaria Você dá orgulho aos seus ancestrais É, nem o caminho andado Pelo olho de Odin, você atira bem Ainda bem que apostei em você Pelo amor de Freya, que pontaria Pelo amor de Freya, que pontaria Pelo amor de Freya, que pontaria Vamos ver como é que atira com o teclado Vamos ver aqui Vamos tentar com o teclado Vamos ver Pelo amor de Freya, que pontaria 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 Pelo olho de Odin, você atira bem. Ainda bem que apostei em você. Pelo amor de Freya, que bom da linha. Você dá orgulho aos seus ancestrais. Você faz isso parecer fácil. Você fica quase nada. Você conseguiu. Você alcançou a perfeição. Eu não achava que ia haver uma pontuação dessas. Conseguimos. Beleza. Vamos lá. Ficar um pouquinho sem som. Porque eu tirei o... Mudei de teclado para o controle. Pouco volta. Mas eu não conseguiria aquela missão ali sem usar o controle. Parece que vale a pena tentar. Um jogo de bebedeira sempre vale. As regras são... Um, você bebe até ser a última pessoa de pé. Dois, fim das regras. Quer jogar? Bora. Mas é claro. Bora. Forte demais para você. Vai, droga. Você é boa de copo. Tente de novo quando quiser. Cadê a outra? Cadê a outra? É só sentar. Isso aqui é o quê? Será que é luta? Tem uma coisa que você vai gostar. Suniva. Norbid falou que você tinha organizado algo. Uma competição de luta. É a maior competição de luta que essa terra já viu. Alguma regra? Sim. As regras são simples. Lutar. Beber. Lutar. E lembre-se, Eibor. Quanto mais gente participar, mais você pode ganhar. Se encontrar alguém disposto a brigar, traga até aqui. Bom, está pronta para começar, minha poderosa amiga? E aí, quem poderia querer lutar aqui com a gente? Você sabe que eu estou pronta. Vamos ver. E aí, você vai beijar o chão, hein? E aí, você vai beijar o chão, hein? E aí, você vai beijar o chão. Foi o primeiro. E aí, eu encostei aqui no mouse. Ai, meu Deus. É, lutar, beber... Esse foi mais fácil que o outro. É totalmente erro na novela. Um vale tudo de You! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem mais? Tchau. 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 Estou estranho, não consegui travar no cara. O cara vai lutar de capacete? Eita! Aff! Eita! 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 A coisa foi bem feia pra você hoje, mas ainda merece umas fichas. Você conseguiu travar no cara e não podendo... E o... Tudo bugado fica difícil, né? Eu sei que você fazer a missão acabava, né? Eita! 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 Parece algum evento no jogo e tal... Não investi muito tempo nisso, não. Uma vezinha foi bom pra... Sim, sim, sim. Mais uma. E só porque todos vocês tem tanto bom rosto. Agora essa, essa começa muito... Bom dia pra você, Eivor. Toma. Significa menos membros da ordem. Mais um? Você é competente mesmo. Como símbolo da minha gratidão. Quero que fique com isso. Obrigado. Acredito que ainda há outros pra tomar. Ó, ataque de veneno. Eu tenho que ir. Então vai em paz. Será que foi a pitidão ou meus ataques viraram de veneno? Ó! Vamos derrotar o chefe, né? Depois a gente vai dar uma melhorada. Eita! Eita! Começando! Colete spam para a próxima poção de Valka. Depois nós fazemos isso. Cadê a Tove? Fazenda de cereais. Eu não sei desenhar sua mão para guiar o meu... Tove. Eivor é o Svend. Ele faleceu e eu estava longe. Tove, me perdoe por não ter estado lá. Ninguém estava. O combinado era marcar os barris da tecla naquela manhã. E a gente conversou sobre o que faria para o jantar. Quando eu fui buscar ele, ele estava na cama. Dormindo, eu pensei. Mas ele já tinha partido. Ele deve ter ido em paz. Mas ele tinha planos. Coisas que ele queria fazer. Coisas que ele podia fazer. A morte dele foi tão vazia. Não foi como nossas histórias. Quando contamos histórias dos velhos e sábios, eles passam uma certa calma. Eles sabem quando o fim chegou e estão prontos. Svend não estava pronto. E eu também não estava pronta. Ele iria me ensinar coisas. Eu ainda estou aprendendo. Eles me olham como se eu pudesse continuar o trabalho dele. Como se nada tivesse acontecido. Porque não sabem. Não sabem que não estou pronta. A vida às vezes exige o que não nos preparamos para dar. Mas só podemos fazer o nosso melhor. Eu não estava pronta para perder meus pais. Eles foram tirados de mim em um só instante. E eu fui em frente, determinada a viver. Isso deve ter sido doloroso. Mas você é tão forte. Tem tanta determinação. Outra pessoa poderia se sair melhor do que eu. Ou pior. Mas foi o destino que teceram para mim. E eu vivi. Isso aí. Eu sei que Svend acreditava em você. Na sua arte. E você acredita nele? Você confia nele? Ele era o artista mais talentoso que já conheci. E ele te escolheu. Você pode aceitar ou desistir. Será que Svend é o tatuador? Mas saiba que ele tinha fé em você. Obrigada, Eva. Eu preciso voltar para casa. Força, Tove. E saiba que você tem valor. Sinto muito por não estar presente no seu fim, velho amigo. Vamos lá. Encontre mates membros da ordem. Vamos ver. Eu acho que nós temos 50 itens de matéria-prima. Será que dá para construir alguma coisa? Vamos no salão principal. E verificar o que ele recomenda ser construído. Eu tenho dinheiro daquele outro negócio. Vamos ver. Deve estar aqui se tiver. Prata. Prata. Suprimentos. Consumíveis. Colecionáveis. Mercadorias. Oferta do Lei Burgred. Des Collopeias. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí Dá uma limpezinha aqui também, né? Tem bastante item de bobeira. Ah, aqui. Ficha de Yui. Com Norvig. Pois eu vejo onde está o Norvig. Cadê Loba? Que bom te ver. Cadê Loba? Chegou uma mensagem. Vamos ver aqui. Acabando o vídeo. Cartógrafo. Cartógrafo. Vamos ver a nova cartinha. A Tchelwilf. Tchelwilf. Segundo. Vamos ver onde é o cartógrafo. Cervejaria. Padaria. Poço de comércio. Caserna. Pescaria. Pescaria. Ferreiro. Estaleiro. Sede dos ocultos. Cartógrafo é aqui. Ápice de 60. Cadê a fazenda de gado? 60. 60. Aumenta. Já fizemos. Estábulo e aviário. Aumenta o bônus do banquete, né? Esse aqui. Posto de comércio. Vamos lá posto de comércio. Vender essas porcaria aqui que eu tenho. Posso ver seus produtos? Nunca é demais. Só serve mesmo a legítimos guerreiros. Aumentando o pesado. Isso aqui é bom, hein? Parece feito sob medida para você. Cosméticos de cabelo diversos. Vender. Vender todos os berloques. Me traga qualquer coisa que encontrar. Você devia comprar. Você devia comprar. Pô, parece bom, hein? 78. Aumenta o dano pesado ao bloquear. O que o meu faz? Mais nada. Preciso ir. Até breve. Espero rever você. Bloquear aumenta o dano leve temporariamente. Mas nem uso tanto. 69. Eu gostaria de ver o seu estoque. Vamos ver. Perfeito. Estou sendo sincero. Inventário. Vamos ver. Vamos ver. Preciso tomar meu rumo. Adeus. Até a próxima. Inventário. Vamos aqui. Não. Não. Calma aí. Não. Se eu for melhorar. Seis. Oito. É a mesma coisa que aumenta. Ou seja, eu tenho mais dois para melhorar. Seis. Já pretendo ter quatro. Noventa. Tem muito mais ataque, né? Bloqueio. Já tem mais bloqueio. Já tem mais ataque. Precisão crítico. Tem menos. Velocidade. Ele é bem mais lento. Atordoamento. Vai ter mais. Ele é mais pesado. Se eu fizer o upgrade dele. Velocidade continua o meu. Precisão crítico. Vai para. Cinquenta e oito. Vou melhorar. Perfumar o bem em ferro. E o outro a gente consegue adoidado. Vamos fazer o teste. Vamos usar um tempo. Vamos ver as missões por aqui. Vamos ver pelo mundo. É mais fácil. Só tem as missões do acampamento agora. Vai. Vou aproveitar. O que é que é que é isso? O que é isso? Vamos dar o barulho do escudo, tão vendo? Nossa, pontinho pra lá! É, no cavalo nada, né? Aquele deve ser o arque. Parece que os bêbados não servem pra achar pessoas. O meu nome será o terror para eles. Vamos lá, Aki. Onde estão eles? Lá embaixo. Mas onde estão os barris? Por acaso, você é o Aki? Quem quer saber? Você não me conhece? Sou o Eivor, amiga da Tecla. Quero saber porque você deixou a cervejaria dela virada do avesso. Nem vem com essa. Eu jamais faria isso. Foram aqueles bandidos sax... Ai, caramba. Eu vou matar até o último deles. Bandidos? Em Ravenstorp? Pareciam boa gente. Eu chamei eles para provar a nova cerveja da Tecla. Começamos a beber e quando dei por mim, os barris tinham sumido. Agora que você veio, podemos resolver isso juntos. Com nossos punhos! Vamos lá. Você deixou os bandidos bêbados. Eles agiram como bandidos. E você quer violência? Ah, Aki. Você não vai resolver problemas nesse estado. Ah, é? Que tal eu te mostrar em que estado estou? Vai ver como um cervejeiro luta. Abaixe seus punhos. Podemos voltar para a cervejaria até você ficar sóbrio. Chega de conversa! Vem pra cima! Tá bom, se você insiste. Sai do meu caminho! Eu tenho que achar os bandidos! Derrotamos. Não é justo. Eu não estava pronto. Aki, volte para a cervejaria. Eu atravessei o mar para estudar com uma mestre cervejeira. Tecla confiou a minha melhor cerveja dela. E eu perdi. Se você soubesse a sensação, o medo de perder a confiança de quem você admira, você não seria tão insensível. Proponho um acordo. Nós vamos pegar os barris de volta. Mas eu vou fazer isso. Você espera no barco. Já chega de briga. Como quiser. Deve estar com os bandidos. Me chame se precisar de ajuda. Cá entre nós, você poderia melhorar seu soco com a esquerda. Hum. Tem como saltar daqui? Tem ali ó. Será que é aqui que estão os caras? Onde foi que esconderam a cerveja? Onde foi que você pode fazer? Onde foi que você pode ir embora? Vou te dizimar! Toma! Achei a cerveja! É a cerveja da Tegla. Esses barris são confundíveis. Ela é realmente uma mestra. Devoto identificado. Cadê ele? Vamos ver se a gente derrota isso aqui também, né? Não. Achei que cria o planeta. Não tem tempo! Dá-se a vida! É a mesma! Vamo para o plano! Tchau, tchau. 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 Ah, morreu. Haha. Toma. Foi fácil não, hein? Um verme veio rastejando. Partiu um homem em dois. Então Wooden pegou nove gravetos sagrados. Isso é uma prece? Uma oferenda? Ou um último vestígio da sua jura? É só um entanto inacabado. Pegamos, passamos de level. Um habilidades. Temos aqui duas armas pesadas. Bravura Berserker. Incapacitação do guerreiro. Criar uma ação no campo de batalha. Choque de arrancada. Tínhamos aqui de flecha bacana, né? A gente pode pegar todos que sejam também do lobo. Ó, aumento de vida, ó. Vamos pegar esses caminhos do corvo e vamos fazer eles. Vamos ver se tem... Onde é que tem caminhos... Aqui. Tem caminhos do corvo aqui, ó. Aí o próximo a gente pega aqui o caminhos do corvo. Vamos pegar a cerveja pra finalizar logo esse vídeo. Tá ficando grande já, né? Onde é que tá o barco dele? Vamos pegar a cerveja aí. Cara, você tá tudo zoado esse festival, hein? É? É... 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 Onde é que tá esse barco, gente? Não pode ser isso aqui, não? Eu acho um barco pra ver se eu levo isso aqui até lá, porque não é possível. Aqui ia me levar pra costa? Ah, é, tá me levando pra costa, tá vendo? Não é possível, né? Tem que levar até a outra ponta. Podemos ir. A cerveja está a salvo. Obrigado, Eivor. Você é uma heroína e tanto. Um último pedido meu seria apenas que esse assunto ficasse entre nós. Isso eu posso fazer. Eu tenho algumas fichas, Yu do Norvid. Posso te dar elas com prazer para retribuir a sua bondade. Quem sabe você pode pagar umas aulas de luta com elas. Vamos lá. Parece que ela tá andando agora, hein? Ela não tava lá? Espere aqui um momento. Eu já volto. Vai... Vai tá esse bug de novo, hein? Vou lá buscar ela. A palavra... Tchau, tchau. Vamos lá pegar a Handvê. Tchau, tchau. Tchau. Olha ela lá. Já vai embora? Bom, eu espero ver você outra vez. Handvê, volte quando quiser. Talvez eu tenha que voltar, Magne. Obrigada por tudo. Não, não. Obrigado você. Gente, olha isso. Gente, olha isso. Galera, vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu vou seguir a... A Handvê tentar desbugar ela pra gente continuar o próximo vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, compartilhar que ajuda bastante o canal a crescer. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Abraço e... Fui!